Mudei Você falou tão diferente Mas eu não liguei Pensei Que você tinha me esquecido E tava com alguém Mas não Você tá com saudade Que é minha atenção Ilusão Faculdade do amor Não conheço mais não Rolou Na beira do mar Nosso corpo suou Foi bom Você se entregou Quando ouviu meu som Mas agora Venho me cobrar Porque não liguei Depois da praia Não entendi que era verão Não era amor Era só condição Quero viver Te dar prazer Mas é um lance Não vá se enganar Eu não quero nada É sério É sem compromisso Pode chamar Mas não me cobrar Se se envolver Não me deixo levar Eu não quero nada É sério É sem compromisso É sem compromisso É sem compromisso Pode chamar Mas não me cobrar Sem se envolver Não me deixo levar Eu não quero nada É sério É sem compromisso É sem compromisso É sem compromisso Não me deixo levar Obrigado.